A luz em meio ao cálcio. Lava a mão, usa álcool em gelo. Não esquece a máscara e das luvas. Tá com febre? Corre pro médico. Ver sua avó? Nem pensar. Vai ter que ficar em casa mais 15 dias. Tá querendo sair? Perdeu o juízo? Perdi. Perdi o juízo. Perdi abraços, perdi beijos, perdi contato, perdi tudo. A única coisa que eu zelo em não perder é a esperança. Sabe, ela é a única coisa que eu não quero perder. Porque sem ela, aí sim eu fico completamente vazia. Ela é quem faz com que eu acorde e mesmo sem ânimo, continue dando bom dia pro sol. Mesmo que não tenhamos o mesmo contato de antes. Ela é quem me faz ciscar um X no calendário a cada dia. Com a felicidade de que mais um dia já foi. E que logo tudo vai voltar ao normal. Que logo poderemos abraçar nossos amigos, beijar o nosso amor, conversar assim, bem de pertinho com os amigos. Comer aquele bolo gostoso na casa da tia, ir num parque e andar de bicicleta, mesmo sem saber. Cair e dar risada, sabe? Que logo poderemos voltar a viver a nossa vida. Sem ela, tudo já teria acabado. Infelizmente, pra muito já acabou. Então, se a gente tá aqui, mesmo que meio desenhamadinho, não percamos a esperança. Ela é a única que não morre. Só se a gente quiser. Esse é um texto de autoria de Clara Coeira. Olá, meu nome é Maria Alves e eu sou do canal Maria Alves também. E eu tô fazendo uma participação aqui no Jornal Taperá. Meu Instagram é Maria, underline, Alves, underline 00. E aí, eu tô fazendo uma participação aqui no Jornal Taperá. E aí, eu tô fazendo uma participação aqui no Jornal Taperá.